É isso aí, é a 9ª edição do Enam, 10 anos de Enam. Após longos 2 anos de organização, aí com algumas restrições para fazer evento, a gente fica muito feliz de promover esse evento aqui no novo local, no Palácio de Convenções do Anhembi. São 65 expositores com as maiores novidades em som e acessórios. E a gente fica muito honrado de promover um evento como esse, um evento que traz muita alegria a todos, porque são 350 compradores, 65 fornecedores de acessórios e acessórios que traz muita alegria para quem ama carro, para quem ama acessórios, ama equipar o seu carro. É bem direcionado, focado. Então nós sabemos os clientes que vêm, os clientes sabem o que vão encontrar as principais marcas e tudo está reunido num lugar só. E esse Enam, o que a gente percebe, sente, é a vontade das pessoas se reencontrarem. E para mim é uma satisfação muito grande ver como ele ganhou notoriedade, como ele cresceu dentro do mercado. Hoje, em qualquer lugar que você vá do Brasil, quem trabalha com acessórios aguarda por esse momento especial. O empreendedorismo está aqui vivo. Aqui tem uma série de oportunidades para quem empreende, para quem quer empreender, para quem já está empreendendo, para quem quer ampliar e para quem está desistindo, dá para saltar, para começar de novo. Estamos juntos de empreendedor para empreendedor. Enam, um centro que reúne um monte de gente que faz. Conecta empreendedores. E esse aqui é o lugar que nós vamos iniciar para saltar. Sejam todos muito bem-vindos ao Enam, a revista automotiva. Estamos juntos. Hoje eu vejo o Enam como uma grande oportunidade para nós do Centro Automobilístico de estar apresentando os nossos produtos. Isso aqui é uma oportunidade gigante. Quem está aqui são as pessoas que querem fazer diferente, que querem seguir adiante. Eu acho que é uma fase de reaprendizado. E o Enam é o maior catalisador para esse aprendizado que nós temos hoje. Além do distribuidor, agora o lojista também está podendo participar. Então é uma forma de a gente se encontrar, de a gente conversar. Muitas vezes a gente não está aqui nem para fazer negócio, mas é mais para ter aquele contato. Atendeu as expectativas e acredito que o próximo ano vai ser muito melhor do que o de hoje. E parabenizar sempre a revista automotiva por promover esse evento que é bacana. Então a gente está num evento que não é só estande de produtos. Pela primeira vez eu vejo estratégia aqui a um nível mais elevado. É uma feira onde você tem um network muito legal sendo trabalhado. Você consegue trabalhar muito bem o posicionamento da marca frente ao mercado. E você consegue ter aquela conexão com o cliente. Isso que é o mais importante. O Enam, ele é aquela estrutura que empresas como a JFA precisa para divulgar os seus produtos e criar novas parcerias. Uma feira como essa, o Enam, reúne aí o que há de melhor no setor para levar para o cliente um som de qualidade, uma iluminação de qualidade, uma estética automotiva de qualidade. Aqui só tem os melhores. Eu acredito que ele precisa ter todos os anos e eu espero que isso se mantenha. Então, para mim, o Enam é excepcional. Teria que voltar o mais rápido possível. É uma das feiras que se tornou um dos maiores sucessos no mercado de acessórios para quem é não só distribuidor de acessórios automotivos, mas para quem precisa de novidade e que vai poder fazer a integração entre fábricas e distribuidores no mercado nacional. Traga a sua empresa para o Encontro Nacional Automotivo de Negócios, o Enam.